O que vocês faziam a hora da morte, velho? É, então... Aquele negócio era perigoso, você se machucou lá? Era eu mesmo, machuquei, porra. O que vocês faziam? Lembra de uma... Rolava escada, rolava gramado de... O que vocês fizeram de loucura? Cara... É... E dava ibope, não dava? Muita coisa, muita coisa. Teve uma vez, essa história é engraçada, que o Bola contou aqui, mas ele pulou uma parte. Ele falou pra você do Papai Noel, da Vinda Paulista, do Banco Real ali. Eu vi esse trecho. Esse dia... A gente tinha umas incompatibilidades, assim. Eu tinha com o Emílio. Porque, cara, quando você tá com a mão na massa, é diferente de quando você tá na teoria, só falando, falando. Eu falei, porra, vai lá fazer. E eu sempre fui mais... Não brigando, mas no meio ali da reunião. Aí ele falou, amanhã eu vou lá de câmera. Quero ver. Aí começamos lá na Granja Viana, fizemos uma parada, ele já tomou um puta susto. O quê? Porque ele fazia o camerazinho. Ele vinha escondidinho, ele falava, você vai, eu vou ficar aqui atrás. Ele não ia, acompanhava muito junto. Ele pegava aquele câmera. Pra ter alguns ângulos diferentes. Ele com a camerazinha de mão. Na Granja tava chovendo. Eu não sei se a gente passou pelado na frente do ponto de ônibus. Foi uma coisa assim. Na época era muito absurdo. É, hoje em dia... Pra ver a reação das pessoas. Ele passava pelado, enfiava a cueca na bunda no meio da chuva. E o Emílio, bicho, vocês são loucos. Aí pegamos... Porque ele achava que a gente meio dava um migué e armava. Ah, ele achava que... E eu sempre fui contra a armação. Ah, eu acho legal. É fazer mesmo a parada. Mas chegou uma época que não podia mais. Tava tendo muito processo. Hoje, então, esquece. Esquece, tá? Como diz o bolo, tava todo mundo preso. Aí fomos pro Banco Real fazer a Paulista. Aí eu falei, bicho, ó, você filma. Você filma que eu vou lá naquele tiozinho ali. Eu vou dar um... O cara tava com uma sacola na Paulista, assim. Mudou a sacola. Eu vou dar uma bica naquela sacola. Era um gringo. Era um gringo. Qual é essa ideia, velho? Era um gringo. Ele era... Não lembro que país ele era, cara. Mas cortou nosso coração. Porque o cara... Ele falou que ouviu no Brasil que no Brasil era um país muito perigoso. Então, imagina você tá na Paulista, acontece aquilo. O cara ficou travado. Nossa. Ele tinha uma garrafa de um lado e eu não vi. E do outro lado, um saco de limão. Ele ia fazer caipirinha. Tá. Ainda bem que eu acertei o saco. Imagina se eu chutar a garrafa. Chutar a garrafa. Cara, eu só ouvi em cima da hora. Não! Era o Emílio. Porque ele não acreditou que a gente falou. Você filma que eu vou naquele ali. Eu vou dar... Bum! E a gente sai correndo. Mas você falou... Eu gostava de chutar pra caralho. E ele achou que você tava... Sei lá se ele achou que a gente dava uma blefada. Eu não sei, meu. Aí eu fui, cara. Ele, não! Bum! Estourou. Já saí correndo. Já dei a volta pra Alameda Santos, pra baixo, meu. Já veio polícia querer prender a galera. Eu sei que eu sumi. O Emílio já tava na rádio. Olhou, palhou. O Emílio já tava na rádio. Já tinha voltado. A galera disse... Tava eu e o Vesgo. Acho que era eu e o Vesgo. Vinícius. Eu acho que era eu e o Vesgo. Cara, ele não foi mais gravar a segunda câmera. E era punk, velho. Puta louco, né, velho? Aí, meu, limão pra tudo. Não, mas vocês eram loucos mesmo, cara. Teve uma vez que eu desci no carrinho... A gente viu o Jackass descendo a ladeira, o carrinho de mercado. Aí eu falei, porra, tem essa imagem aí. Não sei se a gente acha um dia. No YouTube não tem isso. Então, eu acho que tem. É que eu não procurei. Só olhei as horas da morte. Quem achar aí, coloca no... Eu acho tão besta olhando hoje, mas na época, meu, eu achava tão punk. Na época era, cara. Era o comecinho, né? Teve uma que eu entrei dentro do carrinho de mercado e falei, vamos lá no Extra. E pedi autorização, os nengos não faziam. Tinha que chegar gravando. Então, vamos lá fazer. Entrei no carrinho, o Rodrigo soltou, a gente com aquelas máscaras. Cara, eu sei que deu naquele... Sabe a tartaruguinha amarela lá embaixo? Tô ligado, tô ligado. O carrinho deu na tartaruguinha e virou. Eu saí voando assim, cara. Minha cabeça passou a um, sei lá, a um metro da pilastra do estacionamento do Extra. Caralho! É que a gente viu depois, né? Aí tem aquele replayzinho que vai e volta. Fala, mano, já pensou tocar testa nesse negócio? Só que a gente ia... Sabe o estado de espírito? Vamos e vai dar certo? É isso. Vamos e vai dar certo. Não fazia com medo. Quem tinha medo, não fazia. E tinha aquela pressãozinha, né? O cara é cagão, o cara não vai. Aquela pressãozinha pra... Né? Mas essa foi a pior que você fez? Não, é que eu tô lembrando. Tiveram muitas, muitas que a gente fez. Tiveram umas coisas pior do que isso, né? Tiveram muitas. A gente entrava nas lojas, quebrava as coisas, entendeu? É um absurdo. É o que depois a gente... Pra quem não entende, pra quem tá em casa, ah, que absurdo. A gente depois, o produtor entrava. Porque se você chegar na loja, chegar aqui e combinar com você, você não vai querer. Você vai falar, ó, pode quebrar, mas quebra só aqui e ali. Então não dava pra combinar. Então, ó... Depois o cara ia lá e repulga. O pânico não tem dinheiro, mas deixa uma verbazinha pra gente pagar o que a gente vai quebrar. Então era isso. Eu entrava, fazia. Corria o risco. Lá na Oscar Freire, os caras puxaram a arma pra gente. Caralho. Sabe Oscar Freire? Tem aquelas roupas, a vitrine. Entrou eu e o Vesgo com a cueca tochada na bunda. A gente levantava... O quê? Mas sem camisa? Com camisa? Não, a gente tava com aquela roupa preta de morte. Com aquela máscara. Com aquela máscara. Aí levantava o roupão e com a bundinha. Ficava assim na vitrine, do lado de umas puta marcas lá na Oscar Freire. Aí o cara veio com arma. Achou que era assalto, sei lá, que achou que era, que merda que era. Mas numa dessa, imagina, gente, tomou um... Porra! Puta que pariu, velho. Cara, essa época do pânico... Cara, que saudade que deu dessa época do pânico. Você não pegou essa época? Você pegou um pouquinho? Amadorismo. Amadorismo é o segredo do sucesso. Porque você via que... Tipo aqui, você começou agora. Ela tá do caralho, tudo no estúdio, blá 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 blá. Daqui a pouco você começa a profissionalizar. Não que vai acabar. Não pode, é. Mas você não pode perder a essência. Não pode perder a essência, cara. No começo. Porque se deu certo daquele jeito que você começou a fazer, é complicado você mexer. E a gente vê no pânico que vocês estavam se divertindo muito, cara. Pra caramba. Não é? Tinha que ver a plateia, cara. Nossa, nosso termômetro era a plateia. Não, mas eu fui no começo. Qualquer merdinha. Galera, meu, parece ser gol do Brasil. Eu não sei quando foi que o Ricardo... Porque o Ricardo era meu amigo. Quando começou... Ele falava assim... Bixiguinha. Bixiguinha. Ele falou que... Você ouviu ele falando aqui? Eu ouvi, eu ouvi. Ele falou que pegou o apelido dele de Bixiguinha. Ele contou a versão dele, que foi porque ele chegou numa reunião e não tinha grana. Ele falou, não, vamos jogar umas Bixiguinha e tal. Os caras, Bixiguinha, Bixiguinha. E falou que um dia ele tava no Switcher e ficava escutando uma voz. Bixiguinha, gente, aqui. É, Bixiguinha. É. Quem é que tá falando? O que que acontece? Era oito negros no estúdio e cada um com microfone. Ah. É, não dava pra saber quem é. Não dava pra saber. É, Bixiguinha. E ele desceu, não desceu? Ele desceu no... Eu acho que desceu. Esse dia ele desceu, pegou a gente com o Flávio. E ele ficou tentando ver. Aí viu você lá que... Tem que parar. É, Bixiguinha. Por que que acontece? Eu fazia Hora da Morte. Sei. Como eu tava contando agora há pouco. Era um negócio muito punk. Deixa eu levantar só um pouquinho. Era um negócio muito punk. Como a gente tava conversando aqui. Era punk. Era over pra caralho. E... Ele já tava nessa época da Hora da Morte, então, o Ricardo. Tá, então, o que que acontece? O pânico, ele passou por uma transição de direção. Primeiro foi... A gente... Primeiro foi o Pedro. É. Eu não lembro o sobrenome. Acho que era Pedro Peixoto. Eu não lembro também, mas ele ficou um tempo... Era Pedrão. Pedro alguma coisa. É o Pedrão. É, o Ricardo entrou no lugar dele. Meu irmão. É, ele era carioca. É. E o que acontece? Deu uns problemas, ele teve que sair. Eu até sei os problemas, mas não podemos falar aqui. É, aí cada um... Você sabe dos problemas, né? É óbvio, pô. Se você sabe... Eu fiz até música, pô. Sério? Tem música, eu fiz música. Eu fiz música do Kid de Abelha. Eu quero um pão de chinelo. É, deu uma puta merda. Aí ele saiu... Aí ele saiu e a gente tá fazendo o Projeto Verão lá em Maresias, com o estúdio lá, com tudo lá. Entrou o Ricardo. Que ele chegou de motinho. É. Chegou de moto, a gente achou que era... Pô, o cara é motoqueiro. Nada a ver. É que a gente gostava de zoar, cara. Era isso. Era arrumar motivo pra zoar. Exatamente.